Uma mãe desesperada procurou a Central de Flagrantes para registrar o desaparecimento do filho. Um jovem chamado Samuel Oliveira da Silva, de 19 anos. Ele desapareceu assim que recebeu alta do Hospital Psiquiátrico Portugal Ramalho. Como nos conta a repórter Maria Maciel. A Rosimeiro esteve na noite deste domingo na Central de Flagrantes, aqui no bairro do Farol, para fazer um boletim de ocorrência pelo desaparecimento do filho. Só que a forma como o filho desapareceu é que chama a atenção. Ele tinha acabado de receber alta do Hospital Portugal Ramalho. Estava no portão, a mãe aguardava a chegada de um carro por aplicativo, quando o rapaz então sumiu e ela não conseguiu mais localizá-lo. Ele saiu correndo, ela tentou também contê-lo, mas não conseguiu. Agora, Rosimeiro, o que aconteceu é que você na hora pediu ajuda ali e ninguém te ajudou? Os três seguranças, pedi ajuda, os três seguranças, ele falou para mim, estava bem próximo do portão, que não tinha obrigação nenhuma, porque do portão para dentro sim, para fora era comigo. E eu, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar, segura meu filho, ele vai correr de novo. Eles se negaram de novo, o menino correu e não estava totalmente dopado. Eu percebi que ele não estava bem. Fui para o quarto do batalhão, disseram que não podia fazer nada, que eu tenho que voltar para o hospital e cobrar do hospital. Ele correu, você não conseguiu ver para onde ele foi? Ele entrou pegando ali Fernando Lima, entrando assim, perto ali do quarto do batalhão. Qual é a roupa que ele estava? Porque se alguém veio... Ele estava com uma brusa vermelha, meia polo, eu acho que polo, e uma bermuda estampada, cheia de bonequinho. Ele é moreno, branco? Ele é moreno, ele tem o cabelo bem pretinho, cortadinho assim, meio que de banda. Qual o nome dele? Samuel Oliveira da Silva. Esse aqui então é o desabafo da Rosimeire, ela está bastante nervosa, porque não sabe onde está o filho Samuel, que saiu correndo ali da porta do hospital Portugal Ramalho, tomou um destino desconhecido e nem mesmo os policiais conseguiram localizá-lo. Então ela veio aqui na central de flagrantes para fazer esse boletim de ocorrência, para registrar o desaparecimento do filho. E quem tiver alguma informação sobre ele, quem viu o Samuel, que informe, ligue para a polícia, para que ela possa conseguir então localizá-lo e acalentar esse coração de mãe, que está bastante apreensivo. Tudo que eu quero, gente, é achar o meu filho, por tudo de mais sagrado, por tudo de mais sagrado. Ele é só um bebê doente, não deixa ninguém maltratar o meu filho, gente. Do farol, Maria Maciel. Pois é, que tristeza, né, desespero dessa mãe. Vamos colocar de novo a foto, por favor, do Samuel. Ele tinha recebido alta do hospital, ele tem problemas mentais, recebeu tratamento, mas recebeu alta. E quando a mãe estava esperando com ele um carro por aplicativo, ele sumiu, correu, exatamente fugiu de onde estava a mãe. A assessoria de comunicação do Hospital Portugal Ramalho informou que possui vigilância patrimonial e os vigilantes não competem a esses vigilantes, né, realizar intervenção aos pacientes, principalmente se estiverem fora das dependências do hospital. E como a mãe falou, ele já estava na porta, né, esperando exatamente esse carro por aplicativo. Esses dois números aí, você pode entrar em contato, mas não passe trote, né? Passe a informação caso você tenha visto. Esse jovem, ele saiu ontem das imediações aqui do Hospital Portugal Ramalho, ali na região do Farol, entre o Farol e o Pinheiro, né, e se você tiver alguma informação desse jovem, possa passar para a família que está muito preocupada. Os telefones são esses aí, ó. 829-8725-0806 e o 99385-2069. Repito, só ligue, né, só passe a informação se você, de fato, puder ajudar, né, não atrapalhe nem passe trote, porque já viu aí o desespero, inclusive, dessa mãe que quer tratar esse filho que tem apenas 18 anos, mas tem problemas mentais e não pode estar assim. Inclusive, sem receber a medicação, né, porque precisa continuar o tratamento. Então, se você puder ajudar a localizar o Samuel, de 18 anos, entre em contato com esses números que estão aqui na tela.